Olá, querido irmão, querida irmã, estamos aqui reunidos junto do coração de Deus, o coração de Jesus e, claro, no coração de Maria. Estamos reunidos com nossa mãezinha, pedindo que ela interceda por nós, nossas causas. Por isso, com a alegria dos filhos de Deus e filhos de Nossa Senhora, vivamos mais um dia da nossa novena Maria. Passa na frente! O Papa Francisco ensina que Maria nos ajuda a crescer humanamente na fé, a ser fortes e a não ceder à tentação de ser homens e cristãos de uma maneira superficial. Mas a viver com responsabilidade, a ascender cada vez mais ao alto. Estamos começando a nossa novena Maria Passa na Frente, um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à Mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções, interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, quinto dia da nossa novena perpétua, pediremos, Maria, passa na frente do fortalecimento da minha fé. Neste dia da nossa novena, pediremos, Maria, passa na frente da minha fé. Como Maria, precisamos acreditar no projeto do amor de Deus, nos planos que o Senhor tem para nós, e é a fé que nos sustenta também no nosso caminho de santidade. Por isso, hoje, entregamos ao doce coração da Virgem Maria, as intenções pela nossa fé e por nós, para que acreditemos como Maria. também invocamos as graças e dons do Espírito Santo, rezando juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Agora, oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos neste dia, Maria, Maria, passa na frente da minha fé. Maria, passa na frente da minha fé. Maria, passa na frente para que eu tenha uma fé viva e comprometida com os meus irmãos. Maria, passa na frente para que Jesus seja o Senhor da minha vida. Maria, passa na frente para que a minha caridade cubra uma multidão de pecados. Maria, passa na frente para que eu tenha uma vida de oração. Maria, passa na frente da minha audição espiritual. Maria, passa na frente da maneira como eu leio a Bíblia. Maria, passa na frente para que tenha eu ouvidos de discípulo e boca de profeta. Maria, passa na frente para que minha fé seja associada as boas obras. Maria, passa na frente para que os homens vendo minhas obras glorifiquem o Pai que está no céu. Maria, passa na frente para que eu tenha profecia Maria no olhar. Maria, passa na frente para que eu seja sal da terra e luz do mundo. Maria, passa na frente quando eu tiver vontade de abandonar tudo e todos. Maria, passa na frente para que nada cometamos de errado por desobediência à Santa Palavra de Deus e aos ensinamentos da Santa Igreja. Maria, passa na frente da fé católica e apostólica. Maria, passa na frente para que estejamos sempre em comunhão com o Papa, nossos bispos, Padres, diáconos e todo o povo santo de Deus. Peçamos que Nossa Senhora passe na frente da nossa fé. E agora reze comigo esta poderosa oração de Maria passa na frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos abrindo portas e portões abrindo casas e corações a mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. mãe cuida cuida de tudo que não está ao nosso alcance tu tens poder para isso mãe vai acalmando serenando e tranquilizando os corações termina com o ódio os rancores as mágoas e as maldições tira teus filhos da perdição Maria tu és mãe e também a porteira vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho Maria eu te peço passa na frente vai conduzindo ajudando e curando os filhos que necessitam de ti ninguém foi decepcionado por ti depois de ter invocado e pedido a tua proteção só tu com o poder de teu filho podes resolver as coisas difíceis e impossíveis amém o evangelho do dia o senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas glória a vós senhor naquele tempo um homem que estava à mesa diante disse Jesus feliz aquele que come o pão no reino de Deus Jesus respondeu um homem deu um grande banquete convidou muitas pessoas na hora do banquete mandou seu empregado dizer aos convidados vim depois tudo está pronto mas todos um a um começaram a dar desculpas o primeiro disse comprei um campo e preciso ir vê-lo peço-te que aceites minhas desculpas um outro disse comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las peço-te que aceites minhas desculpas um terceiro disse acabo de me casar e por isso não posso ir o empregado voltou e contou tudo ao patrão então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado sai depressa pelas praças e ruas da cidade traze para cá os pobres e os aleijados os cegos e os colchos o empregado disse senhor o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar o patrão disse ao empregado sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia pois eu vos digo nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete palavra da salvação glória a vós senhor queridos irmãos e irmãs estamos iniciando um novo mês novembro não é iniciamos esta alegria nova que Deus nos dá esse tempo de graça que o senhor nos confere e nós estamos aqui mais um dia da nossa novena Maria passa na frente pedindo que Nossa Senhora nos ajude a compreender também esta palavra Jesus fala de um homem que deu um banquete está falando também daquilo que Deus tem preparado para nós para nossa vida para os nossos dias e quantas vezes desperdiçamos aquilo que Deus com carinho e generosidade tem preparado então rezemos também nesse dia à luz do evangelho de hoje para não desperdiçar o grande banquete que Deus tem preparado para nós e também hoje com alegria muita fé peçamos Maria passa na frente a oração de Nossa Senhora o Magnificat é um cântico entoado recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã ele vem diretamente do evangelho segundo Lucas onde é recitado pela Virgem Maria na ocasião da visitação a Isabel após Maria saudar Isabel que está grávida com aquele que será conhecido como João Batista a criança se mexe dentro do útero de Isabel quando esta louva Maria por sua fé Maria entoa então o Magnificat como resposta e nós agora vamos também entoar como Maria este cântico de louvor a Deus agradecidos ao Senhor por mais este dia em que vivemos a nossa novena Maria passa na frente a minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador pois ele viu a pequenez de sua serva desde agora gerações onde chamar-me de bendita o poderoso fez por mim maravilhas santo é o seu nome seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam demonstrou o poder de seu braço dispersou os orgulhosos derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou de bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos acolheu Israel seu servidor fiel ao seu amor como estava prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre glória ao pai ao filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém e eu quero rezar também esta ave maria por você pela sua intenção sua vida por isso junto do coração de nossa senhora digamos juntos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Maria passando na frente no ano de 2021 eu tive uma batalha judicial que me afetou profundamente financeiramente e venho aqui testemunhar a minha graça a minha graça concedida por Maria passando na frente pela sua intercessão junto ao nosso Senhor Jesus Cristo e a partir desse momento quando a gente reza quando a gente está conectando com o Espírito Santo conectando com o nosso Senhor é um momento que vem muitas respostas no nosso íntimo eu agradeço por ter feito a novena ainda faço até hoje todos nós temos essas batalhas de que ordem for emocional financeira conjugal mas tenho certeza que intercedendo por nós está Maria passando na frente que alegria receber o seu testemunho a sua partilha saber como tem sido a novena Maria passa na frente para você por isso se você ainda não enviou seu testemunho escreva para nós mande o seu vídeo deixa que eu possa saber como está sendo a novena na sua vida escreva para nós ligue agora 11 42 00 80 80 ou também o nosso whatsapp exclusivo da novena Maria passa na frente mandando o seu vídeo ligando para nós partilhando o seu testemunho no 11 9 1300 9207 escreva para mim eu vou ficar muito feliz em receber o seu testemunho aqui na rede vida nós recebemos todos os dias milhares de mensagens e-mails e cartas e muitas dessas cartinhas e dessas partilhas são também testemunhos de pessoas que nos contam que moram em asilos ou até mesmo vivem sozinhas em suas casas e a sua única companhia tem sido a rede vida a nossa rica programação tem sido esse instrumento para manter viva a força dos seus dias a sua fé dia e noite as suas televisões estão ligadas na rede vida acompanhando a nossa programação rezando com a gente assistindo e participando das missas entrevistas terços novenas e nesse momento por exemplo eu sei que muitas pessoas contam com a nossa oração contam com a nossa intercessão essa é a importância da rede vida por isso eu preciso fazer um apelo a você seja também você filho de Maria se torne parte desta grande família dos filhos de Nossa Senhora e nos ajude a manter a novena Maria passa na frente no ar assim como toda a programação da nossa rede vida se você ainda não é do enfeitor desta grande obra e quiser puder nos ajudar ligue agora mesmo para o 11 4200 8080 ou acesse o nosso site juntos.redevida.com.br para conhecer outras formas de fazer a sua doação te agradeço por isso espero você nós contamos com você Benção do Santíssimo Escreva para mim não deixe de mandar o seu pedido de oração a sua intenção receber a cartinha que eu escrevo todos os meses para você você destaca aquele canhoto isso me deixa sempre muito feliz porque eu sei que nós temos rezado juntos eu por você e você também por mim hoje eu quero agradecer a Ana Maria Tomé Zeferino de Bambuí Minas Gerais Cleonilda Santa Brígida Monteiro de Belém Pará e Aparecida Molina Saviã de Parapuã São Paulo elas escreveram para mim muito obrigado Deus abençoe vocês graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento agradeçamos a Jesus por este dia agradeçamos ao Senhor por sua proteção e misericórdia sobre todos nós pedindo as graças do coração de Jesus sobre a nossa vida e eu peço a você que neste momento pegue a sua água os objetos que você quer que sejam abençoados e eu farei esta bênção agora na presença de Jesus sobre a água e todos os objetos que você agora apresenta dignai-vos Senhor abençoar esta água criatura vossa abençoar também a todos os objetos que nós apresentamos para que esta criatura sua sendo tomada levada aos enfermos trazida e aspedida em nossas casas nos ajude a recordar a sua misericórdia bondade e amor por Cristo nosso Senhor Amém se você puder tome um pouco desta água guarde leve-a também aos enfermos e vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus sobre nós sobre este nosso dia da novena Maria que vai passando a frente intercedendo por nós intercedendo pela nossa vida e agora Jesus que nos abençoa que abençoa você sua casa o lugar onde você está peça a Jesus agora esta bênção creia no poder de Jesus sobre a sua vida neste instante e que desça sobre você o lugar onde você está sua saúde família sua caminhada as bênçãos do Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Dezena do Terço de Maria passa na frente Olá meus irmãos e irmãs eu quero também rezar esta nossa dezena do Terço Maria passa na frente rezar nesta dezena de forma muito especial pela nossa fé Maria Santíssima nos ensina que a fé pode mover montanhas é pela fé que nós encontramos os milagres de Deus que a missão que o Senhor nos dá como deu a ela se torna possível e aí por isso somos capazes por isso rezamos esta dezena do Terço na intenção da nossa fé Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém e nós pedimos Maria passa na frente da minha fé Maria passa na frente das pessoas que estão desacreditadas Maria passa na frente dos que estão vivendo o luto Maria passa na frente das pessoas desaparecidas Maria passa na frente das almas que estão no purgatório Maria passa na frente da minha paróquia Maria passa na frente do Papa dos Bispos dos Padres e de todas as autoridades da Igreja Maria passa na frente dos irmãos também de outras religiões Maria passa na frente da paz em todo mundo pelo fim da guerra em tantos lugares Maria passa na frente da crença para que seja incondicional nós hoje pedimos isso que Nossa Senhora passe na frente e nos ajude a ter uma fé que não se abala mesmo diante das dificuldades do nosso caminho das nossas estradas da vida que você possa como Maria que viveu dificuldades ao longo da sua história mas acreditou que Deus estava cuidando de tudo assim seja também para nós e que desça sobre você a tua fé para que você acredite nos impossíveis de Deus e acredite que para Deus nada é impossível a bênção proteção e paz de um Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Querido irmão querida irmã estamos encerrando mais um dia da Nossa Novena Maria passa na frente que alegria contar com você sua presença sua oração aqui comigo e eu te espero amanhã para mais um dia da Nossa Novena e se você ainda não mandou seu testemunho sua partilha sua intenção de oração escreva para mim agora mesmo através do nosso whatsapp que é o 1193009207 ou ligue no 1142008080 ou ainda no nosso site juntos.redevida.com.br eu quero conhecer a sua história estamos aqui todos os dias de segunda a sexta às duas da manhã às oito da manhã aos sábados às 11 horas da manhã e aos domingos às seis e meia e amanhã eu espero por você fique com Deus este programa tem o apoio dos nossos benfeitores seja você também um benfeitor evangelizando conosco ligue para 11 4200 8080 e aí e aí Legenda Adriana Zanotto